Eu vou ensinar como que vocês podem colocar um formulário de contato do Contact Formset no Elementor, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. O formulário que eu vou mostrar como fazer é exatamente como esse daqui, tá vendo? Então, é um formulário personalizado. Então, eu vou mostrar como que faz isso aqui. Vamos lá pra página do Elementor. Vamos vir aqui em contato. Tá aqui a nossa página, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, pra você utilizar um formulário no Elementor Free, pra você utilizar o formulário, ele não tem aqui. Então, você teria que contratar o Elementor Pro pra conseguir colocar esse formulário, tá? Vou mostrar então pra vocês como que você faz pra utilizar esse formulário aqui sem precisar contratar a versão Pro. Então, vamos lá. Pra isso, você vai precisar de dois plugins. Então, vamos vir aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Vem aqui em plugins, vem em adicionar novo. Ok? Vem em adicionar novo, você vai pesquisar. O primeiro plugin é o Happy Addons. Happy Addons. É esse plugin aqui, ok? No meu caso, ele já está instalado. Então, eu não vou desinstalar aqui pra não mostrar, mas quando você pesquisar, vai aparecer assim, ó. Instalar agora, ok? Você clica em instalar. Aí, depois que instalou, vai aparecer ativar. Aí, você clica em ativar, ok? Depois que você instalou esse plugin, o outro plugin que você vai instalar é o Contact Form. Que é esse daqui, Contact Form 7, ok? Ele vai aparecer, tá vendo? Novamente, o Addons estava com uma atualização, né? E esse aqui, agora, ele já está atualizado. Daqui a pouco, a gente atualiza o outro. Fez isso, ele vai aparecer da mesma forma. Pesquisou aqui, Contact Form. Ele vai aparecer da mesma forma. Clicar aqui em instalar. Depois que instalou, clica em ativar. E aí, a gente já está pronto pra adicionar eles aqui no nosso Elementor, ok? Vou voltar aqui na nossa página do Elementor e vou mostrar pra vocês como adicionar esse formulário, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um campo aqui, só pra gente conseguir adicionar esse formulário. Só pra vocês verem como que fica o formulário, ok? Ok. Então, aqui eu já tenho agora duas colunas, certo? E aí, agora você vai vir aqui, clica aqui na nossa área. Aí, você pode digitar Form. E aí, ele vai aparecer. Aqui, ele tem as opções. Detalhe. Detalhe pequeno. Vamos lá. Assim que você instalou o Rapp Addons, ele vai vir pra uma página como essa daqui, pra você ver o que você vai utilizar, ok? O que você vai utilizar e o que você não vai utilizar. Então, aqui eu já vou aproveitar. Eu vou... E você vai procurar aqui pelo Form, ok? O formulário de contato aqui, ó. Normalmente, ele vem com essas opções marcadas aqui, ó. Aí, você precisa ativar o Contact Form 7, ok? Você precisa ativar ele aqui pra poder utilizar. Isso já lá na versão... Caso você fez a instalação e se perdeu na página lá, você vem aqui, ó. Depois que instalou, você vem aqui no Rapp Addons. Rapp Addons. Deve ser isso. E aí, você clica aqui em Widgets. E aí, ele vai aparecer essa página aqui, ok? Aí, nessa página aqui, você vai procurar pelo Contact Form. Tá pra facilitar e você não ficar procurando aí, você pressiona Ctrl ou... Ctrl F ou Command F, tá? No meu caso aqui é Command F. Então, eu vou digitar aqui, é... Apenas Form. E aí, ele já deve aparecer aqui e não aparece... Aí, apareceu. Pressionou Enter. Ele já vai aparecer aqui os formulários. E aí, você marca aqui, ó. Contact Form 7, ok? Esse é o processo inicial. Feito isso, você já tem instalado, então, o... Feito isso, você já tem instalado, então, o Rapp Addons e o Contact Form 7, ok? Vamos voltar aqui agora. Eu vou adicionar o formulário aqui, ó. Então, só cliquei e arrastei, ok? E ele já apareceu aqui, ok? Porém, aqui, ó, eu tenho que... Ele não apareceu o formulário aqui na tela. Então, eu tenho que selecionar ele aqui. Qual é o formulário que eu quero puxar, ok? Então, se eu puxar esse daqui, ó. Ele já... Se eu colocar o Contact Form 7, ó. Ele já vai puxar aqui pra mim o formulário, que é esse padrão aqui que eu configurei, ok? Mas ele não vem assim. Então, eu vou criar um novo formulário pra vocês verem como que é, ok? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, ó. No painel administrativo. Pra criar o formulário, ele vai habilitar essa opção aqui, ó. Contato. Aí, você clica aqui em contato. Ok. Aí, aqui embaixo, ó, tem o formulário. Tá vendo? Esse, ele normalmente, ele já vem criado já. E aí, você pode adicionar um novo. Você pode editar esse ou você pode criar um novo, ok? Eu vou adicionar um novo. Então, você clica aqui em cima, ó. Adicionar novo. Só pra vocês verem como que vem esse formulário, ok? E ele vai vir exatamente assim, ó. Aí, agora, eu vou salvar do jeito que está aqui pra você ver como que ele aparece lá. Então, aqui eu vou dar um nome. Então, Form Test. E vou salvar. Salvei. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou anular no Elementor. E aqui, agora, eu vou selecionar o formulário teste, ó. E aí, eu vou selecionar aqui, ó, o Form Test, ok? Que foi o formulário que a gente acabou de criar. E aí, ó. Veja o padrão que ele carrega, ó. Ele vem nesse formato aqui, ó. Ele vem seu nome, seu e-mail, assunto e a sua mensagem, ok? Então, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai personalizar esse formulário aqui. Então, a primeira coisa, o que eu quero fazer, é... Eu não quero esse nome aqui em cima. Eu quero ele dentro. Eu quero ele aqui, ó. Aqui dentro. Pra não ter que utilizar dois campos, ok? Então, ó. Tá vendo? Aqui, o nome, o texto, né? Informando o que é aquele campo. Ele está dentro do input, ok? E eu quero fazer a mesma coisa aqui. Então, como que a gente faz isso? Vamos voltar lá no formulário. Que aqui é o Contact Form, ok? Eu vou fazer pra colocar esse Placeholder, tá? O nome daquele formato é Placeholder. Só que aí, vocês perceberam que aqui, ó. Só tem seu nome, seu e-mail, assunto e a mensagem? Uma informação importante aqui é o telefone. Não tem o telefone aqui. Então, a gente vai adicionar esse telefone, ok? Então, você clica aqui. E aqui, ó. Tem os campos que você pode adicionar. Você tem várias possibilidades de fazer aqui, ó. Então, tem texto, e-mail, URL. Caso a pessoa já coloque um domínio e ele já venha certinho com o domínio, né? O www. Telefone, número, data. Que aí entra naquele formato de calendário pra você selecionar período e tudo mais. Área de texto, que é normalmente uma questão de assunto. Menu suspenso. É pra você fazer aquele processo da pessoa selecionar com qual setor ela quer entrar. Em contato com o financeiro, em contato com o jurídico, em contato com o departamento de marketing, por exemplo. O SAC. Enfim, você consegue criar essas possibilidades. Caixa de marcação. Você consegue criar um questionário, um formulário, né? Onde a pessoa vai marcando várias opções, vai indicando várias opções. E aqui, o botão rádio. Esse botão rádio é aquele botão onde você dá três opções pra pessoa. E ela só consegue selecionar uma opção. No caixa de marcação, ela consegue selecionar as três, ok? Então, essa é a diferença de caixa de marcação e botão rádio. Aí, tem aqui o aceite, que é pra ela, antes de enviar um formulário, ela colocar a informação que ela aceita os termos e tudo mais. Você pode colocar esse aceite. Tem quiz, arquivo, que é onde você pode clicar pra ela enviar esse arquivo. E fazer um anexo, né? De uma imagem, de alguma coisa. E aqui, currículo, por exemplo. E aqui, o botão enviar, que ele gera esse botãozinho aqui, ok? Então, sabendo disso, a gente vai precisar adicionar aqui o telefone. Então, ele já cria aqui um nome, um ID, né? Pra esse campo. Eu vou colocar esse campo como obrigatório. E aqui, eu vou colocar o placeholder, ok? E aí, você marca essa opção aqui, ó. Pra ele aparecer como o placeholder. É apenas isso que você precisa configurar. Caso você queira, ou esteja fazendo algo mais avançado, você precisa criar um ID do atributo. Você pode colocar aqui, ou ir até mesmo a classe, utilizar ID ou classe, ok? Mas esse é um termo mais avançado que a gente vê mais pra frente. Então, clica aqui, ó. Inserir. Ó, ele já colocou aqui, ó. Então, deixa eu inserir e explico pra vocês como que funciona, ó. Feito isso, ó, aparece aqui telefone, né? Que é, ele sabe que esse campo é um campo de telefone. Ele dá um ID pra esse campo. E aqui, ele traz o nosso placeholder, ó. Dentro disso, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa informação e vai colocar aqui dentro, ó. Aí, aqui, ó, eu altero. Coloco o nome. Aqui embaixo, em e-mail, eu coloco. Também, eu coloco e-mail. Aqui em assunto, também. E coloco mensagem. Ok? E aí, eu apago esse de fora. Então, seu nome eu vou apagar. Seu e-mail eu vou apagar. Assunto, eu vou apagar. Ok? E aqui embaixo, também. Ah, pessoal, disfarce. Volta. Esse campo aqui de assunto, eu costumo pegar somente as informações mais importantes mesmo para o cliente conseguir preencher o formulário. Só que eu fico colocando muita coisa ali e ele acaba dificultando. É uma barreira. Então, eu prefiro não colocar o campo de assunto. Ok? E aí, eu tiro, então, esse campo aqui, ó. Que eu não vou utilizar. Ok? E aqui, ó. Em mensagem, eu coloco também o placeholder aqui dentro e coloco mensagem. Ok? Aí, agora, viu que está meio bagunçado aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no padrão. Vamos tirar aqui. Aí, só para vocês entenderem, tá? O que eu já costumo fazer. Aqui, ó. Do jeito que está aqui, eu estou deixando duas informações. Eu estou colocando seu nome do lado de fora e nome do lado de dentro do input. Só que não é isso que eu quero, tá? Aqui dentro do lado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar e apagar esse texto aqui. Ok? E aproveitar para dar uma organizada aqui, ó. Vamos colocar, apagar isso aqui. E deixar tudo em uma linha. Ok. Agora, a gente sabe que aqui, ó. Essa linha é referente somente ao campo nome. Aí, aqui, ó. A gente tem que colocar esse label aqui no telefone também. Eu vou deixar assim, por enquanto, para mostrar para vocês como que ele aparece lá. Se você não colocar esse label. Ok? Então, ó. Apaga aqui também. Esse seu e-mail. E a gente coloca aqui em cima. Ok? Sua mensagem também eu vou apagar. Vou deixar a sua mensagem. Como a gente vai ter que fazer o teste. Como eu vou mostrar isso daqui para vocês. Eu vou deixar também sua mensagem para mostrar para vocês o que eu falei de duplicar o campo. Ok? Então, vou salvar aqui. Nosso formulário está salvo. Agora, eu vou vir aqui no nosso Elementor. E vou apenas mudar aqui o formulário. Eu vou clicar aqui para editar. E aí, aqui, eu vou colocar o primeiro formulário para ele carregar esse formulário aqui de cima. Ó, já no padrão. E vou carregar esse segundo formulário aqui de novo. Que é o formulário teste que a gente acabou de preencher. Aí, aqui, ele já traz as informações corrigidas. Ok? E aí, aqui, pessoal. Como que ele vem com essas informações? Ó, ele vem exatamente assim, ó. Ó o padrão que ele traz, ó. Ele colocou o nome dentro. Tá vendo? Nome, telefone e telefone. Aqui, eu não mudei. Era para colocar e-mail. E embaixo, mensagem. Lembra que eu falei que ele ia duplicar? Ó, ele duplicou, ó. Tá vendo? Volta. Dá um comentário Z para voltar, se ia acontecer alguma coisa assim. E resolve. Viu que ele duplicou? Tem a sua mensagem do lado de cima e mensagem do lado de dentro. Tem duas vezes a informação. Então, a gente vai voltar aqui no nosso formulário de contato. E vamos corrigir isso aqui, ó. Então, vou tirar essa informação. E aqui, pessoal. Você viu uma coisa interessante aqui? Ó, aqui eu vou colocar também e-mail. E vou salvar. Salvei. Vamos voltar no formulário só para vocês entenderem o processo, ok? Vou clicar aqui novamente em editar. Vou mudar aqui o formulário só para ele poder carregar novamente o formulário com as alterações realizadas. Ó, voltei. E carregou aqui o formulário, viu? Aí agora, pessoal, como que nós vamos fazer para configurar isso daqui, tá? O que você vai fazer para personalizar? Para deixar nesse formato aqui, ó, personalizado. Aqui, seguinte, pessoal. Viu que o que estão com lábio, ele está cortando? E o que está sem lábio, ele está a 100% da largura da janela, da coluna? É isso, exatamente isso que a gente precisa, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar lá as informações. Eu vou tirar lá o lábio de todos para ele ficar aqui, ó. 100% na largura, ok? Então, vamos lá no formulário. E aí, aqui a gente tira novamente, ó. Vou tirar o lábio aqui. Vou tirar esse aqui também. Vou tirar esse aqui. E vou tirar aqui do campo de mensagem também. Aqui. Ok, pronto. Então, aqui a gente já tem o nosso padrão, tá? Aí, uma informação importante que eu não passei. Se você quer, aqui todos os campos estão como campos obrigatórios, ok? Então, se ele não conseguir preencher, se ele não preencher um dos campos, ele não vai aparecer, ele não vai conseguir enviar o formulário. Então, para ativar esse campo como obrigatório ou não, ele tem que ter esse asterisco aqui, ó. Então, se eu tirar o asterisco, eu vou até tirar aqui para vocês entenderem depois, mais para frente, o que é isso daqui. Ó, tirei o asterisco, ok? E ele vai ficar com... O telefone vai ficar como o campo opcional. Vou clicar aqui em salvar. E vamos voltar aqui no formulário. Vamos fazer aquele processo de novo, de mudar para o formulário 1 e mudar para o formulário 2. Se você não tiver dois formulários aí, vai aparecer, né? Provavelmente, o de teste e o que você criou. E agora a gente já tem o campo aqui, ó. Mais bonitinho, mais visual, mais apresentável, tá vendo? Aí agora a gente vai colocar exatamente esse padrão aqui, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o quê? De vez a gente editar aqui o formulário, a gente pode editar tanto aqui no formulário, e vir aqui no campo do formulário, e aqui a gente pode colocar um padding. Ó, e ele já aplicou um padding de 50 pixels em volta, ao redor de tudo, ok? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse campo aqui com a cor, com o fundo, ó. Então, vem aqui no fundo, e aí você clica aqui, cor clássica. Aí aqui eu posso digitar, colocar a cor que eu quiser aqui, mas eu vou pegar essa cor aqui, ó, que é a cor que eu preciso, ok? Que é a cor que a gente colocou ali no padrão, ó. Pronto, a cor já está aplicada. Agora a gente tem a questão do botão, tá vendo aqui o botão, ele tá vermelho? Vamos colocar um pouquinho, aí eu posso tanto, vamos aqui assim, o formulário, porque ele vai se adaptar aqui conforme a largura da janela, ok? Da coluna. E aí agora, só que o botão aqui, ó, tá vendo? O botão ele tá com aquela cor padrão do Elementor, e a gente não consegue ter tanta visibilidade aqui no botão, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, aí para alterar isso, a gente já vem aqui, ó, no formulário. A gente já está no formulário, né? Então a gente vem aqui, ó, tem aqui a primeira aba que é o conteúdo, que é só o que a gente vai selecionar o formulário, aí tem estilo, que é onde a gente vai aplicar as cores, ok? Como eu já apliquei a cor aqui, eu posso alterar a cor e a fonte do texto que vai ser digitado aqui, ok? E do lábio também. Ó, aqui, ó, é o lábio, as informações referentes ao texto. Então, ó, só para vocês entenderem, conseguirem ver exatamente como isso funciona, eu vou mudar aqui a cor do placeholder, ó. O placeholder é exatamente esse texto que está aparecendo como exemplo. Viu que aqui ele não está selecionado? Eu vou colocar aqui, então, uma cor vermelha, ó, por exemplo, viu? E aqui eu posso colocar preto, e aí você configura conforme você quiser aqui, mas aqui eu vou deixar sem, para ele manter esse cinzinho, ok? Eu posso mudar aqui também a cor, quando o cliente vai preencher aqui, ó, ó, está vendo que está preto? Eu vou mudar para uma cor, eu vou colocar uma cor com vermelho, ó, quando ele for preencher, ele fica vermelho, está vendo? Então fica branco, o placeholder fica cinza, e quando ele começar a preencher, fica vermelho, ok? Você pode manter aqui também. Também vou tirar, vou deixar aqui preto, ok? Aqui é o estilo de tipografia, sombra, e background aqui você pode mudar aqui, ó, que é o background apenas do campo, está vendo? Eu posso deixar assim, ou eu posso também deixar ele sem cor, somente com o campo aqui, ó, só que aí para isso eu teria que deixar o placeholder um pouco mais claro, e teria que colocar essa borda aqui, ó, mudar a cor da borda para branco, tá? Então, não vou fazer isso aqui, deixa eu voltar aqui para a gente só não perder muito tempo, deixa eu voltar, pronto, ok? O que mais que eu preciso mostrar para vocês? Ah, botão, aí então aqui a gente tem as seções, ó, então deixa eu voltar aqui, ó, essa aqui é a primeira seção, é onde a gente acabou de configurar dentro do formulário, então aqui, ó, deixa eu fechar aqui só para recapitular, tá? Só para vocês entenderem, ó, o formfields é esse campo aqui, ó, é o que a gente vai configurar aqui, então aqui a gente vai colocar a cor do placeholder, a cor do texto, a cor do fundo, a borda, é aqui, é aqui nessa primeira opção aqui, ó, no formfields, ok? Aí tem o formfields label, que é aquela informação, é aquele texto que fica fora aqui, ó, que é o que a gente removeu, ok? Então caso você queira manter o texto fora, é aqui que você vai configurar, ok? Então aqui tem o texto, tem a tipografia, e aqui tem a cor que você pode utilizar no texto que fica fora, ok? E aqui embaixo, ó, a gente fecha aqui, e aqui embaixo tem o botão, que é aí onde entra o formato do botão aqui que a gente pode configurar. Então a primeira coisa que eu já vou mudar aqui é a cor do botão, ó, então ele tá com o background, a gente tem os dois estados, o status, né, os dois estados, que é ele normal e ele com hover, tá? Quando você passa o mouse, tá vendo? Quando eu passo o mouse ele ativa a cor, e quando eu tiro ele fica só o círculo, a borda. Então a gente vai ativar aqui a cor, aqui eu vou colocar a cor primária, que é uma cor que eu já havia definido, ok? Então ele já pegou a mesma cor aqui, ó, tá vendo? Aí aqui eu vou colocar a cor do texto, ó, então na cor do texto eu vou deixar branco, ok? E aí, aqui, quando eu faço o mouse, ó, ele parou de ter o efeito, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar, deixa eu já configurar aqui a borda, ó, a borda ele não tá aparecendo a cor aqui da borda, tá vendo? Eu não consigo configurar a cor da borda. Pra isso eu tenho que colocar aqui, ó, tipo de borda, aí eu coloco sólida, e aí sim aparece a opção pra gente colocar aqui a cor. Então aí eu coloco a cor branca, ó, viu? Ou eu posso também deixar ele sem borda, que aí você pode colocar aqui assim, ou você pode colocar nenhum. E aí pra você remover essa cor aqui, pessoal, aí você vem aqui e coloca aqui o sólido, né? Aí você pode colocar a cor, caso você não queira colocar uma borda, você pode colocar a mesma cor do botão, ou simplesmente você pode vir aqui, ó, e colocar aqui pra ele ficar transparente, ó. Aí ele some aqui a cor da borda, ok? Agora feita a primeira configuração referente ao botão, ao estado normal, tá feita. Vamos fazer agora pra ele inverter. Quando eu passar, eu clico aqui, ó, em hover, e aí aqui em hover, você vai fazer o quê? Você vai mudar, você pode deixar aqui, aqui ele já aparece a opção de borda, e aí aqui o texto, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o texto na cor, ó, tá vendo? Aí o texto sumiu, e aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar ele como transparente, ó. Então ele vai mudar, e vai sumir tudo, porém a borda precisa ficar. Então aí eu seleciono a borda da mesma forma, viu? Essa é uma opção, tá? E aí você pode deixar também num formato, tipo, que a pessoa realmente vai enviar um e-mail, então a gente pode mudar aqui a cor, e fazer o quê? Ó, eu vou deixar isso aqui zerado, e aqui eu vou colocar a cor... verde. Ó, só que eu coloquei no texto, que burro. É, aqui o texto a gente vai manter branco, e aqui, onde tá transparente, eu vou colocar esse verde aqui. Aí quando eu passar o mouse, ele vai ter já a nossa corzinha ali enviada certinho. Aí agora, pessoal, é o seguinte, ah, quero mudar esse texto aqui, quero mudar esse texto aqui, eu não quero deixar enviar, eu quero colocar, é, cadastre, ou enviar sua mensagem, enviar e-mail, enviar informação, enfim, qualquer coisa que você quiser colocar, você volta aqui, e aí você só altera aqui, ó, tá, enviar, aí você pode colocar outra informação que você quer. Eu posso colocar, por exemplo, enviar e-mail. Cliquei aqui em salvar, voltamos aqui no nosso formulário, vou já, só aplicar aqui em salvar, e ele já vai aplicar, vamos ver ele já, como que ele ficou aqui o resultado, vou clicar aqui para visualizar o resultado, aí já abriu aqui a nossa página, aí aqui, ó, temos aqui, então, ele já aplicou, tá vendo, não precisei carregar aquela informação, enviar e-mail, eu acho que não há necessidade de você escrever isso, eu só coloquei para você ter o exemplo, tá, você pode deixar somente em enviar, por exemplo, e aí agora eu vou mostrar para vocês o outro processo, que é o quê? Lembra que eu falei que tem campos obrigatórios? Então, a gente tem aqui o campo obrigatório, vamos clicar aqui em enviar, clicou em enviar, como eu não preenchi todos os dados, ele não vai conseguir enviar essas informações, e, na realidade, ele não vai conseguir enviar informação nenhuma, por quê? Porque eu não terminei de fazer a configuração, então, aí agora a gente vai voltar lá, e aí, se isso acontecer com você, você já sabe que é isso daqui, tá dando esse looping aqui, agora vamos lá terminar de fazer as configurações, ok? A gente volta aqui no formulário, aqui no, 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 preencher, ok? Agora vamos configurar aqui, ó, a parte de e-mail, que é o, o que ela vai enviar, ok? Então, a gente tem para, ok? Então, aqui eu vou colocar, aqui, ó, do jeito que ele tá, ele tá configurado e-mail do admin, então, sabe aquele e-mail que você coloca, é, onde você recebe todas as informações sobre o WordPress? Aquele que você coloca lá quando você tá fazendo a instalação dele, é onde você faz a alteração de 100, tudo mais? Então, ele tá configurado pra esse e-mail, ok? Como eu não quero receber nesse e-mail, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro e-mail aqui, aí eu vou colocar, eu posso colocar aqui, contato, arroba, rufis, .com, .br, ok? Aí ele vai ser direcionado pra esse e-mail, aí, lá no e-mail vai aparecer, de quem enviou, quem foi que enviou, aí aqui, ó, eu venho nesse formato, é, WordPress, e já o nome, então aqui eu tiro o WordPress e coloco o site, e aqui, o seguinte, você não pode colocar um e-mail que não é do domínio, então, por exemplo, esse site, ele tá configurado tudo no site Rufs, aqui, ó, se eu mudar o domínio aqui, e colocar Rufs com S, por exemplo, ele vai dar erro aqui, ó, ele fala que o domínio que eu tô utilizando, o e-mail que eu tô utilizando, não pertence ao domínio, ok? Então, essa é a informação que você não pode alterar, então mantemos aqui, e aí, aqui ele carrega na frente, ó, o título, né, que eu vou definir, e aqui a informação, ó, de quem é que tá enviando, ok? Esse site aqui, Rufs, não se preocupe com isso aqui, que eu já te mostro como que aparece, aí em assunto, o que que eu faço? Tem o título, o título é aquela mensagem que, aí aqui tem o título, e tem também aqui o assunto, né, que foi aquela informação que a pessoa preenche lá, que seleciona um assunto, então, aqui o que que eu faço? Eu apago isso aqui, e coloco mensagem, ó, tá vendo, mensagem enviada do site Dourados, mensagem enviada do site Doutonzen, e no caso, esse daqui, é mensagem enviada do site CTI, Sapienza, ok? Feito isso, aqui, ó, eu deixo dessa forma, é, aqui, esse campo é o reply, é pra quem, quando a pessoa receber o e-mail, quando ela clicar lá em responder, pra quem que vai, esse e-mail, então, eu deixo aqui, essa informação, porque ele já tá puxando daqui, ó, que é o e-mail que a pessoa preencheu, ok? Então, quando a pessoa clicar lá na caixa dela de e-mail, vai responder, ele já vai responder direto pro e-mail de quem preencheu o formulário, então, aqui a gente mantém, e aqui, ó, essa aqui, esse aqui é o campo de mensagem que a pessoa recebe, que o dono do site recebe, com as informações que preencheram lá, então, ó, vem o nome, vem de, aí vem o nome, e já vem o e-mail, embaixo o assunto, ok? E depois o corpo da mensagem, que é a mensagem que o cliente enviou. Então, pra ficar entendível isso aqui, mais organizado, o que que eu faço, ó, clico aqui, coloco aqui na frente, e-mail, opa, e-mail, quem foi que enviou, o assunto, eu removo, porque foi aquele campo que eu removi lá, na hora do formulário, então eu removo, e aí tá faltando o telefone, certo? Então aqui eu coloco o telefone, ó, e aqui uma informação importante, ó, aqui em cima, ele consta todos os campos que estão, ó, que a gente deixou, que deixou lá pro cliente preencher, na primeira etapa, ok? E o que tá em negrito, é o que não está aparecendo aqui no formulário, então ele não tá enviando essa informação, então a gente pode simplesmente selecionar aqui, essa informação aqui, ó, copia, e cola aqui, aí eu coloco, no caso é telefone, dois pontos, e cola, ok? Aí agora ele já tá pegando a informação certinha, nome, D, aí vem o nome, e-mail, o e-mail que a pessoa preencheu, telefone, o telefone que ela preencheu, e corpo da mensagem, já é a mensagem que ela vai mandar, e depois vem essa mensagem embaixo aqui, ó, esse e-mail foi enviado de um formulário de contato, em um site, aí vem o nome do site, e a URL, ok? Aí o que eu faço? Eu marco essa opção aqui, ó, usar tipo de conteúdo HTML, e aí você pode fazer o seguinte, quando você marca essa opção aqui, usar tipo de contato em HTML, você consegue fazer uma gracinha, você consegue colocar, por exemplo, esse D aqui, ó, em negrito, então coloca B, por exemplo, e aí aqui você fecha, o negrito, ok? Que aí seria a tag de HTML, e aí você precisa marcar essa opção aqui, ok? Vamos lá, aqui é onde vem as informações referentes ao anexo, e o e-mail 2, é um e-mail de resposta, é um e-mail que você pode configurar, para a pessoa que preencheu o formulário, receber essas informações, então vamos lá, aqui, ó, ele está desmarcado, ele não está ativado, por padrão, então você marca ele aqui, aí ele já tem aqui as informações, aí é para, para quem preencheu o formulário, aí vem aqui de quem, quem é que está enviando, aí nesse formato você pode colocar aqui, o site, ou você pode colocar direto já o seu e-mail de resposta, onde você quer receber essa resposta, então posso colocar aqui, por exemplo, o saque, se eu tenho um e-mail de saque, se a pessoa for responder, quando ela clicar lá em responder, vai para esse e-mail, ok? Aí o assunto, a mesma informação, aí aqui você coloca aqui, resposta automática, do site, ok? E aí aqui embaixo, você vai colocar as informações, e aí para quem ele vai responder, a mesma informação, então para quem ele vai responder, você pega aqui, copia essa informação aqui, e coloca aqui, para quem ele está respondendo, e aqui embaixo, você vai colocar a mensagem, aí aqui, ele só carrega a mensagem, e se você quiser mandar o cliente, você pode mudar algo personalizado, você pode colocar dessa forma, recebemos a sua mensagem, com as informações, abaixo, verifique, se estão, verifique, se as informações, estão, corretas, e aí você pode voltar aqui em cima, e copiar essas informações aqui, que foi o que ele enviou, aí dá um espaço aqui no corpo de mensagem, dá um espacinho aqui também, e aí você pode colocar, logo em seguida, estando, se estiver tudo certo, opa, basta aguardar, que iremos entrar em contato, opa, e aí você pode inclusive, dar um destaque aqui, para essa informação, informando que basta ele aguardar, ok? então essa é a mensagem, que a gente pode enviar, vamos colocar, usar o tipo HTML, excluir linhas em brancos, não precisa, então vamos salvar isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok, campo de e-mail, eu estou utilizando, que está aqui, nome, e-mail, está no corpo da mensagem, ok, vamos clicar aqui em salvar, feito isso, a gente já fez a nossa configuração, e agora o e-mail, ele vai funcionar, o formulário aqui no site, vai funcionar certinho, vamos dar um atualizar, que ele estava pensando ainda, pronto, agora se eu só clicar aqui em enviar, ele vai dar a mensagem, que eu não preenchi os campos, então, nome, não preenchi, telefone, eu tinha colocado como não obrigatório, então ele não deu alerta de, de campo obrigatório, que a informação ficou faltando, e e-mail também, eu deixei como campo obrigatório, aí aqui embaixo ele dá a mensagem, um ou mais campos possuem erro, verifique-se e entende novamente, aí aqui vamos fazer o seguinte, vamos alterar, mas viu que essa informação aqui, dependendo da cor que você colocou, aqui de fundo do formulário, viu que a cor ficou ruim para visualizar, então a gente pode colocar um branco aqui, vamos colocar isso aqui branco, para fazer isso, a gente vai precisar de código CSS, que coisa que a gente não consegue, mexer lá pelo Elementor, então aí o que a gente vai ter que fazer, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui, você vai clicar em cima desse obrigado aqui, está vendo o campo obrigatório, aí você vai clicar com o botão direito do mouse, vem em inspecionar, e aí aqui, desse lado direito, não clique em nada aqui, só para você entender, do lado direito é o HTML, tudo referente ao HTML, e do lado esquerdo é tudo referente ao CSS, ok? Aí aqui a gente já consegue visualizar o parâmetro que está trazendo essa cor vermelha, ok? Então aqui eu posso clicar nesse quadradinho aqui, e colocar a cor que eu quiser, aqui, certo? E eu vou deixar aqui branco, pressionar Enter, ou você pode clicar aqui também, digitar a cor, caso você tenha o código da cor, certo? Agora você vai copiar isso daqui, somente esse parâmetro, copiou, a gente vai voltar aqui, a gente está digitando aqui, certo? Nosso formulário, aí aqui em avançado, a gente tem aqui embaixo o CSS personalizado, certo? Só que quando você clica aqui no CSS personalizado, ele fala que você tem que ter a versão premium, a versão pro do Elementor, para conseguir colocar um CSS, e aí para a gente conseguir fazer, colocar o CSS personalizado sem ter o Elementor Pro, a gente vai fazer o seguinte, então vamos voltar aqui, já copiou o texto, o código aqui, caso você não copiou, vai lá e copia, agora a gente vai vir aqui no nosso painel administrativo, e aqui a gente vai vir em aparências, e vai vir em personalizar, aí aqui tem a última opção, CSS adicional, então você clica aqui, já adicionei alguns, então você dá um, o seu vai estar em branco, então você simplesmente cola aqui, colou, clica aqui em publicar, vamos voltar aqui na nossa página, que é a página onde está dando erro, certo? Posso fechar aqui, e vamos clicar aqui em atualizar, e quando eu fazer o procedimento aqui de novo, clicar em enviar, ele vai aparecer já com o texto branco, ok? E aqui, vamos fazer o seguinte, essa mensagem aqui, eu posso colocar o texto dela branco também, tá? Então, se eu fizer aqui o procedimento de clicar aqui em inspecionar, clicar aqui, e aqui a gente tem, aí aqui é o seguinte, a cor, ela está definida como padrão, então ele aparece aqui, somente a borda, mas ele não fala, ele não determinou uma cor para o texto, ok? Então a gente vai determinar essa cor aqui, então vamos colocar color, e aí você vai colocar, eu no caso, que é o código branco que eu quero, então é jogo da velha, o sustenido, e FFF, e ele já ficou branco, ok? E aí eu copio esse código aqui, aí ok, está feito, vou atualizar aqui a página, atualizei, e vou enviar novamente a informação, o campo aqui em cima, o texto ficou branco, esse que a gente configurou lá, porém esse aqui, ele voltou a ficar na cor original, por quê? Porque essa alteração que eu fiz, eu não salvei lá no nosso Elementor, eu não salvei no servidor, eu estou fazendo somente aqui pelo Google Chrome, ok? Então a gente vai ter que fazer de novo, pegar o código, então de novo, botão de novo, inspecionar, em cima do texto, se você fizer em qualquer outro lugar, ele vai inspecionar outra coisa, ok? Exemplo, se eu fizer aqui, inspecionar aqui, ele vai me trazer essa informação, eu não acho nada aqui do código, ok? Então para achar a informação que você quer, ele já vai direto em cima do Elementor, clica aqui em inspecionar, e ele já vai te trazer a linha do HTML, e os códigos do CSS, ok? Então vamos de novo aqui, colocar Color, vou colocar aqui FFF, que é a cor branca, e aí eu vou copiar esse texto, essa parte aqui do CSS, vou voltar aqui no nosso painel administrativo, já com a parte do, se você por acaso fechou essa janela, vai lá no painel administrativo, vai em Personalizar, Aparências, e clica em Personalizar, aí ele vai abrir essa aba aqui, você cola o seu texto aqui, clica aqui novamente em Publicar, vamos voltar lá no nosso, vamos voltar lá na nossa página, agora eu posso fechar aqui, e vou atualizar, cliquei em Atualizar, vou mandar o camulho aqui de novo, e ele já ficou branco, ok? Agora, ah, legal, já coloquei as informações aqui, agora vamos fazer um processo, que eu quero que, só lembrando, se você quer o telefone como campo obrigatório, é só lá na primeira fase do formulário, você colocar o asterisco, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos preencher, de fato esse formulário aqui, para ver se a gente recebeu, se a gente recebe esse e-mail, ok? Então vou colocar aqui, o fino, telefone, e-mail, e a mensagem, teste, mensagem de teste, ok? Vou clicar em Enviar, e agora ele já enviou aqui a informação, porém, viu que apareceu aqui, um aviso bem singelo, que a mensagem foi enviada, vamos personalizar esse aviso aqui também, clica com o botão Inspecionar, ok? e aí aqui ele já apareceu o campo, tá vendo? Novamente ele não tem um parâmetro para o texto, somente para a borda, certo? Aí o que a gente vai fazer? Vamos deixar isso aqui mais legível, né? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu poderia colocar somente color aqui, e colocar FFF, e ele iria ficar assim, certo? Mas eu quero dar mais destaque para esse botão, então vamos fazer o seguinte, aqui, além de ter essa borda, eu vou colocar uma cor de fundo, que aí você vai colocar Background Color, e você vai digitar a cor que você quer, poderia deixar preto, que aí é ter uma sequência de três zeros, mas eu quero deixar exatamente da mesma cor que está aparecendo aqui a borda, que é uma cor positiva, que a mensagem foi enviada, ok? Aí ficou assim, e aí eu posso, também do jeito que está aqui, eu posso centralizar esse texto, e aí você clica aqui, digita Text Align Center, e aí ele vai centralizar o texto, fechou? Copia aqui essas informações, volta aqui na nossa janela, onde a gente está adicionando os códigos, do CSS, e clica em Publicar, e aí agora, ele já está salvo, essa informação está salva aqui, toda vez que a pessoa enviar uma mensagem, vai aparecer exatamente assim para ela, ok? Ah, legal, Rufino, fechou, agora vamos ver se o e-mail chegou, aí aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem essa situação aqui, esse aqui é o e-mail que eu envio, deixa eu tirar ele daqui, que é, aí já marcou como não lido, já marcou como lido, deixa eu marcar como não lido, aí, ó, bom, vamos lá, deixar assim, aproveitar e fazer um jabazinho aqui, do comentário aqui, se você ainda não viu esse vídeo, como fazer a instalação, vai procurar aí no canal do YouTube, que tem aí também, como fazer a instalação do WordPress, sem utilizar um domínio em hospedagem, transformando o seu computador, em um local host, fechou? Bom, vamos lá, aí aqui, deixa eu explicar para vocês, o que está acontecendo aqui, essa mensagem aqui, foi a mensagem que eu preenchi lá, então, vou clicar aqui, ó, está vendo, é a mensagem que eu preenchi, lembra que eu coloquei, aí vem o nome, de quem é, Rufino, e o e-mail, e o e-mail não carregou, por que não carregou o e-mail? E o e-mail, que é o e-mail de quem preencheu, vou tirar essa, essa paredinha daqui, será que é isso? Vamos fazer o teste aqui, de novo, vou salvar, vou vir aqui no formulário, dar um confere aqui no formulário, está certo, e-mail, vou botar esse campo aqui, como obrigatório, está fechado, está tudo certinho aqui, nessa parte de e-mail aqui, e vamos fazer o teste de novo, então, vamos vir aqui, vou atualizar, só que agora, eu vou fazer um teste, com, é, Rufis, aí aqui, no telefone, eu vou colocar 11999, e aqui, eu vou colocar um e-mail de contato, arroba, Rufis, ponto com, ponto BR, não vou colocar contato, não, vou colocar teste, arroba teste, teste 4, aí, agora, se o e-mail aparecer, a gente tem duas variações para ver, ou é, ou o que a gente fez agora, de correção, deu certo, ou, o e-mail, não está enviando para o Hotmail, não está enviando para o Hotmail, ah não, apareceu, hum, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, vamos lá, achei o erro, viu que o e-mail apareceu, aqui embaixo, ele não está aparecendo, porque ele está, ele está com sinal de menor e maior, ó, vamos lá no e-mail, vamos vir aqui em imagem, isso foi importante acontecer, para vocês conseguirem ver, viu que esse e-mail aqui, ele recebeu, porque ele está fora do sinal de menor e de maior, aqui, então agora eu vou tirar esse sinalzinho aqui, vou tirar esse outro daqui também, e vou apagar esse aqui embaixo, aí agora ele vai receber uma mensagem de e-mail, nome, e-mail, e telefone, e um campo de mensagem, ok? Deixa eu clicar aqui em salvar, agora vai, é importante dar esses bugzinhos, porque vocês pegam exatamente, ou sabem, se aconteceu com vocês, o que que, eu nem vou cortar esses erros, porque isso provavelmente vai acontecer com vocês, e aí vocês sabem como resolver, ok? Então vamos lá, é, o FIS, aí aqui, opa, aí aqui eu vou colocar, agora eu coloquei um telefone, é, um campo obrigatório, coloquei campo obrigatório, coloquei, eu acho, e aí agora eu vou colocar o auto preenchimento, tá, não preenchido, ele deixei ele fazer o auto preenchimento, e aqui eu vou colocar teste 5, e agora eu vou enviar, e ele tem que dar certinho, né, mensagem enviada, vamos voltar aqui no e-mail, atualizar, chegou, e chegou agora certinho, aê, vamos lá, vamos lá, então, de Rufus, e-mail, ó, de quem foi que enviou a mensagem, o e-mail, de quem, ó, de quem enviou, né, que é esse daqui, e o telefone, e a mensagem que a pessoa colocou no campo, ok? Então, viu que eu, aí só que agora eu não recebi, ó, foi esse aqui, ok? Aqui aparece a mensagem enviada pelo site, e aparece, ó, sempre aqui, CTI Sapienza, ok? Ó, aí no caso aqui do e-mail, ele não aparece, ele aparece só o nome, tá vendo, mas ele não aparece o e-mail, aí quando você coloca o e-mail aqui, ó, em cima, aparece o domínio, ok? Então, ó, essa mensagem aqui é a mensagem que o administrador do site recebe, que o cliente enviou, e o cliente, quando envia a mensagem, ele recebe essa mensagem aqui, ó, resposta automática do site Rufus, que no caso não é o site Rufus, né, é o site da CTI Sapienza, mas eu coloquei só como exemplo, para vocês conseguirem ver. Ó, aí, ó, recebemos a sua mensagem com as informações abaixo, verifique se as informações estão corretas, se estiver tudo certo, basta aguardar que iremos entrar em contato, aí você pode colocar em breve e tudo mais, e aqui novamente o erro do e-mail, tá vendo, a mesma coisa, ele tá dentro de, com sinal menor e maior, então a gente vai ter que vir aqui também, vamos voltar lá no nosso e-mail, vamos ver aqui algumas, algumas pegadinhas, ó, que é essa parte aqui embaixo, ok? Aqui eu vou colocar a resposta automática do site, CTI, Sapienza, e aqui, ó, eu vou apenas tirar essa informação aqui, ó, do menor e maior do e-mail, tá? Somente do e-mail. E isso aqui eu vou tirar também, que eu coloquei só para vocês visualizarem a questão do negrito. Ok? É, basta agora, nós iremos entrar em contato em breve, ou o mais rápido possível. Iremos entrar em contato, ou o mais rápido possível. Ok? Vamos salvar aqui e fazer o último teste do formulário de e-mail, o formulário de contato, que é, agora, atualizando aqui, vou colocar o mesmo e-mail para a gente receber as duas mensagens, contato, arroba, rufis.br, telefone, e vou deixar preencher aqui o normal, e vou colocar aqui também o meu e-mail de contato, ok? E aí eu vou colocar teste, seis. E na real, eu vou colocar aqui, ó, o último, não, posso colocar, não inventa, porque eu quero inventar umas modas, teste final, que é o teste que eu sei que realmente já está tudo funcionando. Cliquei em enviar, ok, vamos checar aqui, o nosso e-mail, e agora a gente recebe duas mensagens, tá? Por quê? Uma é a mensagem que o administrador recebe, e a outra é a mensagem que a pessoa que enviou o e-mail recebe, ok? Então, o administrador vai receber somente essa, e a pessoa que enviou vai receber somente essa daqui, ok? Então, eu estou recebendo as duas, porque eu coloquei o mesmo e-mail. Então, vamos lá, aqui na mensagem, ó, e-mail de contato, arroba, rufis, e-mail, contato, hum, eu coloquei no nome, ó que vacilo, no nome eu coloquei o meu e-mail, mas vocês entenderam, né? Se eu tivesse colocado qualquer outra coisa aqui, rufis, não tá tudo mais, ele ia carregar o nome certinho, o e-mail ele já trouxe correto, e aqui o telefone e a mensagem de teste, ok? E aqui a informação, o nome do site, e o endereço, aqui a URL. Aqui, ó, ele traz CPI Sapiens, aqui é o nome que você colocou no WordPress, quando estava cadastrando o site, ok? Então, esse é o nome do seu site lá. E agora, vamos carregar aqui a mensagem automática, que a pessoa que enviou recebe, então já tá aqui, ó, recebemos a sua mensagem, ok? Ó, a alteração aqui, ó, o mais rápido possível, e contato, o e-mail, tá vendo? Aí no caso, no meu caso, eu olhando isso aqui como cliente, eu ia falar, putz, mas que vacilo, eu coloquei no lugar do nome, eu coloquei o meu e-mail, aí eu ia lá e ia operar e mandar novamente, ok? Mensagem final, tudo certinho, é isso aí. Então, é isso, é dessa forma que você faz para configurar o seu formulário de contato, de forma totalmente gratuita, no Elementor Free, ok? Então, é isso aí pessoal, espero que tenha curtido essa dica, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos, e é isso aí, espero que te vejo no próximo vídeo, valeu, tchau!